Marembep, Jericaquara, Tuba-Tuba, Camboriú, Saquarema, Farol da Barra, Porto Seguro, Maris do Sul. Uma dose de água ardente diferente é quase tudo o que eu quero, estando em frente a esse mar. Doze latas de cervejas bem geladas, uma carne bem tostada e o meu papo pro ar. Tô levando minha vida de turista, tem muita mulher bonita querendo me namorar. Enquanto isso na favela a guerra explode, é o pobre que se fode, não estou nem lá pra ver. Com o cuidado fico longe da encrenca, quando o pau arrebenta vejo só pela TV. Não tenho culpa se a coisa é desse jeito, porque eu sou um sujeito que só pensa em bem viver. Capacho, eu sou do rei, eu obedeço a sua lei. O meu salário, vem mil por mês, vou ao trabalho, ficando em vez. E assim eu vou gozando a minha vida e a gordura da barriga que só tende a aumentar. Só tenho medo de que um dia tudo acabe, como disse o meu compadre, eu vou ter que trabalhar. Eu não guardei dinheiro em vinte anos, não sei se foi um engano, não sei economizar. Mano na teta dessa vaga há muito tempo, aposentei o meu jumento e nem mesmo quis casar. Mas se um dia eu perco a boca desse emprego, volto pro meu vilarejo no secão do Ceará. Uma bodega pra ficar vendendo pinga e as coisas da caatinga, e com isso eu vou lucrar. Conversa de botequim, cultura do piniquim, o mensalão chega pra mim. Minhas férias não tem mais fim, arembete, xericacuara, tuba tuba, canduriú, saquarema, farol da barra, porto seguro, maris do cu.